Tá pronta essa galinhada vegana, ou também podemos chamar de cogumelada, olha que delícia, meu Deus do céu. Oi querida, meu nome é Luísa de Muqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá querida? E hoje eu vim fazer uma galinhada, mas não vai ter galinha, minha senhora, vai ter cogumelo eringue no lugar da galinha. Vou fazer uma galinhada vegana. Eringue é esse senhor cogumelo aqui, que é esse cogumelão robusto, maravilhoso, que graças a Deus na feira perto da minha casa tem um preço ótimo. E ele parece muito frango, quando você grelha. Assim, é impressionante, a textura fica igual, o sabor fica muito parecido, a suculência fica muito parecida, ele desfia. Eu resolvi tentar fazer a minha receita de galinhada, que eu quando comia mais carne no meu dia a dia, eu fazia muito galinhada, minha galinhada é boa. É uma receita que eu aprendi com a minha avó. E vim tentar fazer com um eringue no lugar do frango pra ver como é que fica. E também tem uns cogumelo Paris aqui que eu vou usar. E vamos ver como é que fica, eu nunca fiz não, usando eringue assim pra fazer. Mas acho que vai ficar bom, porque galinhada é bom, eringue é bom, tudo é bom, vai ficar bom. E pra fazer essa maravilhosa galinhada, você vai precisar de uma caixinha de cogumelos eringue. Um pouquinho de cogumelos porto belo, que sobraram na geladeira e ainda estão em condições de uso. Preciso utilizar, senão vai perder. Uma cenoura, que já não está muito bonita, mas é só descascar que ela vai ficar boa também. Três tomates, duas cebolas, que eu estou usando essas bem pequenininhas, então por isso eu peguei tantas cebolas. Mas eu ainda vou ver quantas que eu vou usar. Um pimentão vermelho, que confere sabor e cor e deliciosidade pra sua receita. E coentro, e um pouquinho de cebolinha também, para conferir frescor. E aquele sabor que só o coentro pode dar pra gente. E talvez eu use até o dedinho de moço que veio junto, não sei, vamos ver. E óbvio, o arroz, que só tem um pouquinho, então a gente vai tentar fazer render. Eu queria duas cebolas médias, mas como eu só tenho esse monte de cebola pequenininha, orgânica, maravilhosinha, eu vou usar, acho que umas... é que elas estão bem pequenininhas, né? Mas elas têm esse cabinho também, que também é cebola. Então, vou começar picando umas quatro aqui, se precisar de mais eu pico mais. Então, ó, equivalente a duas cebolas picadinhas. Pra quem viu o vídeo do rolê gastronômico que eu fiz, que eu comprei um descascador de 70 reais, que é maravilhoso, é esse descascador, gente. Olha a facilidade com que eu descasco essa cenoura, entendeu? É muito satisfatório. Aí a cenoura eu vou picar também bem picadinha. Os cogumelos, eu já tento ver uns pedacinhos, porque na feira ele já vem pedaçudinho, e eu vou só meio que dar uma quebrada, pra quebrar na fibra dele, e ele ficar uns pedacinhos menores, mas não vou nem picar. Até porque ele fica parecido com o frango quando ele tá com esses formatos mais irregulares, assim, pra ficar parecendo mesmo uns pedacinhos de carne, sabe? Que a gente não consegue picar tão quadradinho. Então ele fica um aspecto bem... E tá vendo, gente? Olha como que ele desfia. É muito, muito franguinho esse cogumelo. E ele desfia ainda cru. Cozido ele também desfia. Vou grelhar ele já desfiado, pra ele poder criar mais crostinha. Olha isso aqui, ó. Cru ele já parece frango cozido, sabe? Ai, incrível esse cogumelo aqui, assim, ó. E os cogumelos Paris eu vou fatiar, pra ficar com uns pedaços, pra ele ficar com textura também. Porque a galinhada cozinha há bastante tempo, né? Como é satisfatório picar com o cogumelo, né? É outra texturinha gostosa de passar uma faca. Tá um joinha no vídeo, querida? Os tomates eu vou fazer sem pele, sabe por quê? Porque o meu descascador caríssimo descasca tomate, gente. Por isso que eu comprei esse descascador. Que disparate! E é bom que você tem tomate sem pele, e não precisa nem cozinhar. Ele fica cruzão sem pele. Fazer salada de tomate sem pele, sabe? Incrível. Vou aplicar também cubinhos pequenos. Por último, o pimentão. A gente tira essa parte branquinha, pra não dar roto. E eu vou picar também em cubinhos. E temos aqui todo o misemplace da gata. Na verdade, falta o alho. Vou picar um alho. Vou pôr dois dentinhos, que é pra não falar que não tem, tá bom? Prontinho, agora... Ai, puta merda. Ai, que chateação. Fui mostrar o misemplace. Fiz bagunça. Mas temos o misemplace bagunçado dela. Então agora tudo picadinho, vamos pra panela. E não é qualquer panela, não. É uma senhora panela. Fundo triplo, da trabantina. Que eu ganhei do melhor pra você, gente. Veio aí, veio aí a renovação das panelas dela. Pra quem me conhece, sabe que uma coisa que eu tinha na minha casa era panela véia. Agora não mais. Agora eu tenho panelas novas, belíssimas. Que eu ganhei do melhor pra você. Na verdade, é uma parceria que eu fiz com o melhor pra você. Que é uma empresa que tá presente nos melhores marketplaces do Brasil. Você pega o marketplace que você tá acostumado. Por exemplo, eu selecionei através da americana. Coloca lá, melhor pra você. Vai aparecer todos os produtos. Eles são especializados em produtos domésticos. Todos produtos de muita qualidade. E eles me mandaram esse kit de panelas maravilhoso. Me mandaram um mixer muito bom, que eu tô apaixonada. Me mandaram um kit de prato lindíssimo. Inclusive, no último vídeo eu já usei. Eu esqueci de mencionar um prato muito lindo. Da trabantina também. Me mandaram também um pulizinho pra fazer chá. Eu que pedi as coisas. Eles falaram assim, olha, escolhe os produtos que você quer. Me mandaram tudo, gente. Então eu queria agradecer muito melhor pra você. Que assim, olha, elevou o nível dessa minha cozinha. Em termos de produtos eletrodomésticos e produtos domésticos. Assim, esse kit de panela, assim, meu Deus. Olha, gente. Eternamente grato a vocês. Então não deixa de, quando você for fazer suas compras de produtos pra sua casa. Nos melhores marketplaces do Brasil. Você digitar lá melhor pra você. E ver produtos que eles têm. Que são os melhores que têm, tá? No mercado. Ai, tô muito feliz. Então vamos pra panela? Essa panela chique agora? Agora ela tá de panela chique. Próximo passo é trocar de fogão, né, gente? Mas vai vir também aí. Vocês vão ver só. Já vou aqui acender. O bobão é velho isqueiro. Põe no fogo a panela. Vou colocar um fio caprichoso de azeite. Porque o cogumelo não solta tanta gordura quanto um frango. Que se eu fosse usar frango, eu ia usar sobrecoxa. E aí só solta bastante gordura. Então quando essa maravilhosa panela fundo triplo tiver já bem quente. Ela demora um pouquinho mais pra esquentar por conta do fundo ser triplo. Eu vou colocar os cogumelos. E aí eu vou primeiro deixar eles darem uma tostada. Pra depois eu continuar o resto. Então eu não vou ficar mexendo muito agora não. Ó, já tá saindo cheirinho. Vou dar uma mexida. Ai, cheiro só. Esse aqui já tá maravilhoso. Vou deixar eles ficarem bem douradinhos. Enquanto isso, eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino. E um pouquinho de curry. Só um pouquinho. Porque realça o sabor de frango, na minha opinião, na receita. Dessa isso aqui não tem cara de frango, gente. É impressionante esse cogumelo. Ele é muito frangudinho. Vou colocar também um pouquinho de páprica. Pra dar a cor. E eu ainda não vou colocar sal aqui. Vou deixar pra colocar sal depois. Pra não soltar tanto líquido do cogumelo aqui. Vou pôr um golinho de mostarda de jom. Que eu acho que combina muito com frango. Combina muito com galinhada. Como isso aqui é cogumelo. Eu vou colocar shoyu. Que eu acho que também realça o sabor do cogumelo. Ai, olha que lindo, gente. Vocês não imaginam o cheiro. Agora que ele já tá assim, mais fritinho. Já pegou no fundo. Eu vou tirar esse cogumelo da panela. Vou colocar aqui num potinho. E eu vou colocar uma colherzinha assim de açúcar. Pra ele, pra esse açúcar dar uma caramelizada aqui. E criar uma corzinha. Que era uma coisa que eu fazia quando eu fazia galinhada de frango. Sempre achei que agregou muito assim no sabor fazer isso aqui. Eu vou deixar esse açúcar caramelar. Tá vendo? Eu vou deixar esse fundo de panela ficar bem marronzinho. Coloca a cebola e a cenoura. E aí elas vão soltando o líquido delas. E vai deglaçar esse pegadinho de fundo. Que vai dar muito sabor pro prato. Agora eu vou entrar com uma pitada de sal. Pra ajudar a tirar o líquido dessa cebola e dessa cenoura. E eu vou colocar também um bolinho de cachaça. Pra ajudar a tirar esse fundo. E ficar bem saborazão. Bem caipira. Essa galinhada vegana aqui. Aí eu vou jogar o alho. Poderia ter jogado antes. Viu, minha senhora? Mas eu realmente esqueci. E aí quando ele estiver assim bem douradinho. Bem marronzinho. Vou entrar com os tomates. E o pimentão. E aí eu vou deixar isso aqui um tempinho. Até o tomate dar uma derretidinha. Aí quando ele tiver esse absurdo aqui. Que você pensa. Minha nossa senhora. Isso aqui vai ficar bom demais. Eu vou entrar aqui com uma xícara e meia de arroz. Vou voltar com os cogumelos. E aí eu vou pôr água nessa comboquinha aqui. Pra usar esse saborzinho aqui. Pra não desperdiçar nada. Pelo amor de Deus. Na real assim. Eu acho que eu não devia ter voltado com os cogumelos agora, gente. Nossa. Me arrependi amargamente agora. Depois teria ficado muito melhor. E ela vai passar do ponto os cogumelos. Ah. Bom, vou pôr água. Três xícaras de água. Minha, que lerdeza de ter colocado o cogumelo aquela hora. Eu acho que não vai dar muito bom ele ficar cozinhando esse tempo todo. O tempo de cozimento do arroz. Mas é o que temos. E aí eu vou tampar a panela entreaberta. E deixar até o arroz ficar cozidinho. Que deve ser por volta de 10, 15 minutinhos. Olha pra isso, gente. Eu vejo que o arroz tá pronto fazendo assim, ó. Abrindo aqui. Se não tiver água no fundo. Inclusive tá pegando já no fundo. Está pronto a nossa galinhada vegana. Olha isso. Assim, ainda não tá pronto. Eu vou finalizar. Vou desligar o fogo. Vou colocar bastante coentro. Meio ramo de coentro picadinho aqui. Eu acho que o coentro combina muito com galinhada. Mas salsinha também super faz às vezes aqui. Eu vou pôr num prato. E tá pronto essa maravilha. Dessa galinhada vegana. Meu Deus do céu. Se inscreve no canal, menina. Ah, tão gostosinho. Vai, se inscreve. Tá pronta essa galinhada vegana. Ou também podemos chamar de cogumelada. Olha que delícia. Meu Deus do céu. E agora não vai ser eu que vou provar. Vou falar que tá bom. Vai ser eu e ela. A Juliana, minha senhora. Que delícia. Tô com fome. Falou pra mim que tava com fome. Eu falei, então me provar. Se eu não fosse. Fiquei sofrendo com o cheiro aqui. Cogumelada de respeito. É, uma galinhada vegana. Cogumelada. Eu vou chamar de galinhada. Porque se eu colocar no título cogumelada, ninguém vai saber o que é. Tá bonita, né? Obrigada, você também. E agora a gente vai provar. Pra falar que tá bom. Nossa, a gente tá muito bom. Que isso. O que aconteceu aqui? Que isso. É carosso. Hum. Tá muito temperadinha. Eu achei assim, não tem gosto de galinhada mesmo. Tem gosto de cogumelada. Nossa, eu achei. Você acha que não tem gosto de galinhada? Eu achei. Eu achei porque todos os temperos, o arroz, remete muito. Ainda tá perfeito. Ai, gente. Que gostoso. Faz em casa. Nossa, eu tô impressionada. É bem melhor do que todas as galinhadas que eu já comi na minha vida, que tinham frango. Sem frango tá muito melhor, muito mais saborosa. A textura tá muito melhor. Gente, a Juliana, ela é cri-cri com comida, viu? É, faz em casa. Tá com queijo de paeja. Não é, menina? Tá foda. A Gisele. A Gisele quer também. Mas não tem carninha pra você. Não tem pra você, meu amor. Ai, não pode. Eu tô fazendo comidinha pra Gino. Eu até ia gravar nesse vídeo. Bom, é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que você faça essa cogumelada na sua casa. Eu amo também. Porque que sabor. Nossa, né? Hum, tá provado? Muito. Hum, Gisele não deu comer. Eu não deu comer. Beijo, querida.